Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andriele e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma massa manteigada de limão siciliano que fica muito saborosa e muito aromática também. E eu vou utilizar essa massa para montar um bolo e também vou mostrar esse processo de montagem para vocês nesse vídeo. Então vamos começar aqui, eu vou começar colocando a manteiga e o açúcar no bolo da minha batedeira, mas se você quiser você consegue fazer essa massa na mão também, com o fuê ou até mesmo com o garfo. Acaba ficando um processo mais trabalhoso, um pouco mais demorado, mas funciona perfeitamente também. Estou utilizando uma manteiga sem sal, mas você pode utilizar com sal também sem problema nenhum. Vou colocar aqui o meu açúcar, estou utilizando o açúcar refinado, que é o que eu mais gosto de utilizar em massas de bolo. E agora eu levo isso aqui para a minha batedeira, na velocidade média mesmo, e vou deixar batendo até formar um creminho mais clarinho e mais levinho. E depois de uns 3 minutinhos, aqui está a minha mistura da manteiga com o açúcar. Ela fica bem mais clarinha, fica mais aerada também. E agora eu já vou adicionar aqui todo o restante dos meus ingredientes e depois eu volto para a batedeira, tá? Vou começar aqui com as raspas de um limão siciliano. Na hora que a gente vai retirar as raspas ali do limão, tem que tomar muito cuidado para não tirar nem um pouquinho da parte branca do limão, porque pode acabar amargando aqui a nossa massa. Vou adicionar aqui os meus ovos. Tem como você adicionar os ovos ali e bater nessa mistura de manteiga e açúcar, mas dessa forma funciona perfeitamente bem também. Vou adicionar aqui o meu suco de limão. Coloquei aqui 40 gramas do suco do limão siciliano mesmo e 80 gramas de água. Agora eu vou utilizar aqui óleo de girassol. Se você não tiver óleo de girassol, pode ser óleo de milho, óleo de canola. Só não aconselho mesmo utilizar o óleo de soja, porque ele tem um aroma muito forte, um sabor também. Se você só tiver óleo de soja, aconselho de substituir por mais manteiga. E eu vou adicionar aqui a minha farinha, meu fermento, peneirando para não correr risco de ficar nenhum gruminho aqui de farinha. Às vezes ela pega umidade e acaba ficando com os gruminhos, que depois fica bem chato quando fica na nossa massa, quando a gente vai cortar o nosso bolo. Dou só uma misturadinha aqui com a espátula e aí levo tudo isso para minha batedeira até homogenizar bem. E aqui está a minha massa, depois de bem homogenizada ela fica nessa textura aqui. Se aí tiver mais calor ela vai ficar mais fluida, se tiver mais frio ela vai ficar mais firme do que isso, tá? Aqui está por volta de 20 graus agora. E agora eu vou separar essa massa aqui em quatro formas de 13 centímetros de diâmetro. Ou seja, eu vou fazer quatro discos de massa, mas vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa mesma receita, né? Essa mesma quantidade, a altura da massa, para formas de 15 centímetros e 20 centímetros de diâmetro também. E antes de colocar a massa eu vou untar as minhas formas com desmoldante mesmo. Se você não tiver desmoldante pode ser com manteiga ou margarina e um pouquinho de farinha, que funciona perfeitamente bem. Como eu estou sem uma balança aqui para pesar a minha massa, né? Eu vou colocar no olho mesmo, dividir entre essas formas, mas eu aconselho vocês a pesarem certinho e igualmente entre cada forma. Para os discos ficarem na mesma altura. Música 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 Dividi as minhas massas aqui, agora eu vou levar para o meu forno que já está pré-aquecido a 180 graus. E vou deixar lá até eu colocar o palitinho no centro da minha massa e ele sair limpo. E voltei aqui com as minhas massas já assadas, foram 25 minutos dentro do forno. Já faz uns 10 minutos que eu retirei do forno e agora eu vou desenformar elas aqui. E em seguida eu vou esperar elas esfriarem e tirar o topinho para mostrar para vocês como que elas ficaram por dentro. Música 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 Bom gente, essas são as nossas massas, elas ficaram extremamente aromáticas, com o miolo bem uniforme, né? Então ela fica bem bonita também e bem macia, tá? Agora o que eu vou fazer, agora eu vou montar um bolo com essas massas aqui, é claro que eu vou deixar elas descansarem um pouquinho e ficarem mais frias. E aí eu mostro esse processo de montagem para vocês. Eu vou umedecer também essas massas com uma caldinha de limão que eu vou deixar a receita na descrição desse vídeo para vocês. Bom, agora fiquem aqui com a montagem do bolo. Música 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 Música